Vai ser perigoso, então, cuidado. Tô levando tiro! Tchau, tchau. Tão atirando em mim. Você vai viver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 Você vai viver. Estou pronto. Atenção. Atenção, a caixa de armas foi assegurada por operadores inimigos, olha seu mapa tático. Outra um, a atividade aumentou na área, atenção total. Outra um, seu esquadrão está espalhado, ficar junto aumenta as chances de sobrevivência. Outra um, a gente achou um Navarro, um contramandista procurado de Las Almas, ele está marcado no mapa tático. Outra um, seu esquadrão está espalhado. Outra um, suas notícias, o operador está a caminho para dar suporte médio. Outra um, sua atividade aumentou no ar. Estou levando o tiro! Nação de fragmentação! Estou levando o tiro! Carregando munição AP! Pegando granada! Estou levando munição aqui! Carregando munição AP! Carregando munição AP! Eu não te atira! Carregando munição AP! Cuidado! Vem! A gente está do mesmo lado! Apenas! Carregando! Jogando granada! Contrato inimigo! Granada lançando! Você vai viver! Estão atirando em mim! Calma! Não é só a hora ainda! Vai! Eles acertaram! Estão atirando granada! Estão atirando granada! Jogando granada! Jogando granada! Estão atirando... Estão atirando... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara me batou aqui fora do jogo Peguei aí na frente de vocês O que é isso? O que é isso? Eu tô bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tô bem Tô contigo Eu tô bem O que é isso? 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 É o meu canalizado. Mobilizando cobertura! Outra 1, atenção, o cofre está atraindo inimigos, se prepara para a ação. Outra 1, atenção, o cofre está atraindo inimigos, se prepara para ação. Outra 1, atenção, o cofre está atraindo inimigos. Outra 1, atenção, o cofre está atraindo inimigos. Outra 1, atenção, o cofre está atraindo inimigos. Estou levando o tiro! 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 Amigo! Ultra-1 encarregado aqui. A radiação está se alastrando. É melhor ir logo para um ponto de extração. E aí 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 oh O que é isso aí? Ah 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 Terminar isso, vamos deitar aqui Ah 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 depois desse vai acabar com mais um e depois desse vai acabar com mais um e depois desse vai me limpar E aí Outra 1, tiro 4 chegando para a extração, a radiação está vindo com tudo, se prepara para correr. Outra 1, a gente está vendo a C.A, limpa ela. Nossa, me chamava de subir o tiro. Ai, um guarda aqui. Puta, guarda, não pode deriva. Tem guarda. Outra 1, tiro 4 do Aguas. Outra 1, tiro 4 do Aguas espalhado. Fiquem juntas, moro. Oh, no. Olha que dábamos para lá, olha. Mira onde quedamos, ué. Oh. O que é isso? 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 Jogando granada. Granada lançada. Jogando granada. Granada lançada. Outra vez que nós estamos comendo a porta de volta. O que é isso? 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 Aplausos. O que é isso?